Você já ouviu falar sobre o slackline? Para praticar o esporte, você precisa de uma fita de nylon e uma matraca, amarradas entre dois pontos fixos, que podem ser postes ou árvores. O objetivo é se equilibrar sobre este equipamento e realizar manobras, desafiando a gravidade. O slackline surgiu há 30 anos entre escaladores dos Estados Unidos, que treinavam o equilíbrio usando as cordas e os mosquetões próprios do alpinismo. Com o tempo, o esporte foi se complexificando, atraindo adeptos em todo o mundo, já que sua maior propaganda é a prática em locais públicos, como praias. Leonardo é um dos divulgadores em São João del Rey e conta o que é preciso para quem deseja encarar a slack. Força, equilíbrio, concentração, reflexos, tem que ser bastante rápido também, e agilidade, essas coisas assim. Os tombos são inevitáveis, afinal de contas, não é para qualquer um se equilibrar na corda bamba. Olha, foi muito tempo de prática. Muito treino, muitos tombos machucados, queimaduras, porque se cai, a fita dá uma esfoliada na pele. Mas é coisa muito pouca, é suportável. E os comerciantes da cidade agradecem, já que a procura pelos equipamentos está aquecendo as vendas do comércio. O pessoal está bem procurando, o Leozinho está divulgando mais. Eu acho que daqui pra frente vai melhorar. O equipamento aqui é uma catraca, né, para esticar a fita. Essa aqui é a fita de 15 metros, tem de 20, de 15, 30, aí depende do usuário. Isso aqui é para travar na árvore, onde que eles usam um poste, alguma coisa para segurar, para não arrebentar. Esse é o material simples. Os valores vão, tipo assim, na faixa de 207, 230, depende do comprimento da fita. E é o kit completo. Isso. Benefícios para o corpo e para a alma. Leonardo garante que o Slackline proporciona o equilíbrio necessário para encarar os problemas do dia a dia. Mudou muita coisa, mudou muita coisa. Sim, você resolveu alguma coisa, uma coisa tensa, você respira fundo, pensa duas vezes, você concentra mais. Tem uma diferença diferencial no futebol, o meu melhorou pra caramba. A bicicleta melhorou, melhora no surf, melhora qualquer tipo de esporte. Se relacionar o Slackline com outro esporte, você vai ter uma melhoria, sim.